Opa! Se você tem um computador em casa, é bem provável que você jogue Valorant. Assim que meu computador ficou pronto pra uso, eu só queria começar a jogar, mas tinha um problema. Por minha culpa, eu não consigo controlar meu estresse e acabo ficando muito irritado com praticamente qualquer coisa o jogo. Há um tempinho atrás eu havia prometido pra mim mesmo que nunca mais iria jogar nada e nenhum jogo competitivo. Eu me cobrava muito, me dedicava muito pra no final ficar estressado e quebrar minhas coisas. Eu evitei o máximo de começo e tentei me interessar só por jogos casuais e de história. Mas infelizmente eu não resisti. Uns amigos meus acabaram me convencendo de jogar e eu aceitei. Começamos todos juntos e de início nada é ruim, não é mesmo? A gente jogava frequentemente e sempre era muito divertido, mas tem um problema no Valorant. Eu não sei como funciona o sistema deles, mas se você é nível 1 e inicia sua primeira partida, você não enfrenta um time inimigo com o mesmo nível. É como se fosse um nível 1 contra um nível 50. E o iniciante contra pessoas que sabem jogar, não tem como ele fazer muita coisa. Mesmo sendo sua primeira partida, você leva expor e ofensas do seu próprio time. Você tá fazendo o que na B, o retardado mental? O apai do caralho? Eu tava jogando praticamente diariamente Valorant. E isso me deixava um pouquinho mal. Eu tava abrindo mão de fazer muitas coisas pra me dedicar no jogo, sendo que a evolução é bem lenta. Quanto mais eu jogava, mais estressado eu ficava e cada vez pensando mais em parar com isso. E olha que eu não tinha nem um mês jogando direito. E assim foi começando os pequenos rejos, comecei a sair no meio das partidas e... não queria jogar mais. Aquela famosa frase, vou parar de jogar esse jogo. Eu disse isso em torno de 3 vezes, mais ou menos. E esses dias foi a gota d'água. Mesmo ganhando uma partida, eu ainda não estava contente e acabei dando um burro no meu mouse. E eu não queria quebrar minhas coisas, então eu não decidi parar de vez. Até que eu tô satisfeito, no dia seguinte eu já me sentia bem melhor. Só por ter mais tempo pra fazer minhas coisas. Gravar, editar, jogar e estudar. Mentira. Mais ou menos, na verdade. Eu até que estudo um pouquinho. E com o tempo que eu perdia jogando, deu pra fazer bastante coisa ao invés de só jogar. Sei que o Valorant é um jogo divertido e que muita gente se entrete jogando. E blá blá blá. Minha experiência foi essa. O jogo é bem divertido pra jogar em grupo, mas... O tanto de players tóxicos que jogam é incontável. Essa foi minha experiência. Obrigado por assistir. E até a próxima. E até a próxima.